Oi gente, tô chegando com mais uma dica de inverno da Bru e hoje nós vamos falar de um lugar super importante e que merece demais a nossa atenção. Eu tô falando da nossa casa, então atenção, se liga na dica de hoje. Nesses dias mais frios e até em função desse momento difícil que a gente tá vivendo, nós temos ficado bem mais tempo dentro das nossas casinhas. E aí eu estou aqui com a Rafa Edman, que é arquiteta e vai nos dar algumas dicas de como deixar a nossa casa mais aconchegante e até mais bonita, que sejam mais frios. Rafa, por onde nós podemos começar? Tem uns vestidos mais macios, né? Que tem um toque gostoso. A gente pode até organizar uma cesta dentro da nossa sala de casa e botar essas mantas e esses cobertores, deixar certo que funciona, certo que o sofá... Tem até na Rafa, às vezes, uma caixa bonita que a pessoa tem aí em casa ou alguma cesta que guardou. Tudo isso pode servir até de decoração pra ficar com as mantinhas. Claro, decoração e trago tudo, né? A gente tá sempre enrolado nas cobertas do inverno, ainda mais dentro de casa. E tem tecidos também que estão em alta, né? Sim, no inverno, uma dica boa é o conforto, né? Ele tem um toque gostoso e é um vestido bem bacana pra também decorar. Fica super bonito. Outra dica legal é a da gente usar e abusar das cofinas, dos tapetes, né? Também, pra gente ter um conforto. A lareira é uma opção, uma ótima dica. Sem contar que dá todo aquele charme, né, Rafa? Agora, inclusive, tem a questão das lareiras a gás, que também são super sustentáveis, não poluem e deixam o ambiente ainda mais charmoso e aquecido. As lareiras com gás natural reduzem o consumo de energia elétrica em até 60%, se comparado ao consumo do ar-condicionado. É economia, segurança e praticidade pra sua casa. E a gente falou das lareiras, todas essas questões que ficam mais na sala, né? Rafa, da mantinha que a gente chega, puxa, já tá super aconchegado dentro de casa. Mas e nos quartos? Tem alguma dica também? Nos conditórios, nós podemos usar mais camadas do que uma camada. Então, usar também os perigos do flamelado, risofibra, lã. Também as cores, elas influenciam na vida da gente. Com certeza. É uma decoração de usar cores quentes, como, por exemplo, o vermelho, o amarelo, o laranja. São cores que fazem sensação de sabor e podem ser usadas bastante na nossa casa como decoração. Deixar nossas casas ainda mais quentinhas e gostosas no inverno. É isso, Rafa? Rafa, quero te agradecer demais. Eu adorei essas dicas porque são coisas bem práticas que todos nós podemos olhar com mais carinho pros nossos lares e viver esse inverno gaúcho, que é rigoroso, né? Claro, também. Da melhor forma. Eu que agradeço. Obrigada. Isso aí, gente. E vocês? Curtiram as dicas de hoje? Contem aqui nos comentários o que vocês fazem pra manter a casinha de vocês mais aquecida no inverno. E, claro, a gente volta com mais dicas de inverno da Bru.